William, na sua jogada, dá uma olhada nisso. Ei, joga de novo, moleque, joga de novo. Vai, vai, William. Tira a foto, tira a foto. Não, peraí que tá gravando. Tá gravando, William. Vai, William. YouTube. Vai lá, William, qual é, qual é? Vai jogar aí. Vou tentar, vou tentar. Não dá não, gente, ele é muito ruim, velho. É, já foi bem, pô. Que isso, moleque? Melhor de melhoria, William.